Oi, eu sou o Kletos, bem-vindos ao céu! Já que está aqui, você foi uma boa pessoa! E pessoas boas merecem bênçãos e muito amor! Se você não quer sofrer Ao ver quem ama morrer Cansou de se machucar E não quer mais sufocar Felizmente aqui Podemos impedir Sua vida salvar E a mão de evitar É a C-H-E-R-U-B Nós iremos te salvar, você vai ver É a C-H-E-R-U-B E não cobramos de você A gente se espalha amor Vamos acabar com a dor Cuidamos da papelada Te tiramos de enrascada Só chamar pra gente Abençoar você Somos a C-H-E-R-U-B